Olá meninas, eu vim estar mostrando o look que minha filha vestiu no dia da festinha dela porque esse vídeo até então era para eu ter postado semana passada, que foi a semana da festa dela só que foi muita correria para mim, então eu não tive tempo de estar mostrando para vocês a roupa que ela vestiu então hoje eu vim estar mostrando com mais detalhe o vestido dela primeiro eu vesti duas roupas nela primeiro ela vestiu esse vestidinho aqui que ela ganhou do tio dela, que mora em Piracicaba meu irmão, então ele queria muito que ela vestisse esse vestido no dia da festa só que como o tema da festa dela é realeza, então é rosa e dourada então esse foi mais para o dourado né, que ele tem bastante estampadinho olha que luxo, aqui ele tem renda, aqui tem as pérola, olha que lindo o lacinho aqui então ela chegou na festa com esse vestido, até então todo mundo imaginava que ela ia ficar só com esse olha que lindo, ficou muito cheinho nela, essa parte de baixo saiu atrás dele tem esse laço aqui também, aqui tem laço, ficou muito linda, muito linda mesmo esse vestido ela ficou e depois né, que ela brincou bastante né, suou, então nem tinha como estar cantando os parabéns com a mesma roupa né que ela já estava, aí depois eu tive que arrumar ela novamente aí depois eu tirei ela da festa e tal e fui arrumar ela novamente então gente, aí ela vestiu esse vestido aqui né, de princesa né, como todos falaram que ela estava igual uma princesa, lindo, com renda, todo detalhado com renda eu mandei fazer esse vestido, eu escolhi o modelo na internet né, no site e pedi pra costureira fazer ele tem, ela colocou o saiote aqui embaixo né, pra ele ficar bem arrumado mesmo né, que é o tule pra ele ficar bem arrumado olha, olha que lindo o vestidinho dela lá atrás, olha que luxo olha que lindo que ficou o laço eu amei, todo mundo da festa amou a roupinha dela ela disse que ela estava parecida a uma princesa mesmo, muito parecida a uma princesa esse foi o sapatinho que eu comprei, cor de rosa não, eu ia comprar dourado só que eu não estava encontrando dourado quando eu encontrava, não tinha o tamanho dela então eu optei pela cor rosa mesmo eu disse, ah não, vai o cor de rosa mesmo mas ficou muito lindo no dia da festa, estava um pouco frio então eu comprei a minha calça fininha não está aqui que eu, está guardado, eu nem coloquei aqui meia calça fininha, cor de rosa ficou lindo, com a meia calça, o sapatinho e essa roupa muito lindo espero que vocês tenham gostado também do look que eu escolhi pra ela interessante falar pra vocês que é muito bom vestir duas roupas na criança, viu e com a roupinha primeiro né, porque eles vão brincar né porque quem for fazer em salão né, que tem a parte lá dos brinquedos e depois trocar né, com a roupinha do tema né, fica muito mais bonito outra coisa que eu não mostrei pra vocês que eu queria mostrar foi a vela dela que eu personalizei ó, com pérola olha que linda que ficou não, eu comprei a vela, comprei as pérolazinhas né, o strass e personalizei né, cor de rosa olha que linda que ficou se alguém se interessar né, e não souber como fazer isso aqui é só deixar aí no comentário aí que eu posso tá fazendo um vídeo mostrando direitinho como que eu fiz a velinha dela personalizei, ficou muito linda em cima do bolo com as pérolazinhas e outra coisa também que eu queria dar uma dica pra vocês é que tá fazendo muito sucesso é esses quadros né, que a gente manda fazer é o Shikeboard fez muito sucesso esse quadro na mesa gente muito sucesso né, que vai que foi o tema da festa dela foi realeza né, Juliana primeiro reinado né aí põe aqui o tamanho que ela nasceu né as dicas de quando ela nasceu e como tá agora né o que ela mais gosta né mas gente, fez muito sucesso esse quadro na mesa o pessoal adoraram, acharam muito interessante então a dica que eu dou pras mamães aí que estão fazendo aniversário de seus filhos né qualquer coisa, se vocês não tiverem quem fazer é só pedir pra mim que eu ponho o link da moça que fez pra mim ela cobrou 10 reais a arte e mandou por e-mail e eu só imprimi né, e paguei 3 reais pra imprimir porque eu tô sem impressora então eu paguei 3 reais pra imprimir coloquei no porta-retrato e ficou assim ó muito lindo então e faltou a coroa também que eu esqueci de pegar só que a coroa ela usou pouco porque tava caindo muito a cabeça dela e ela também não deixava a coroa na cabeça então só isso o look que ela vestiu espero que vocês tenham gostado em breve estarei postando outro vídeo aí mostrando os presentes dela amanhã acho que eu já vou vou tá postando esse vídeo mostrando os presentes que ela ganhou e por hoje é só isso gente beijos e aí Obrigado.